São 90 anos de história. Ser porta-voz de uma região metropolitana é ir além da notícia. É assumir posturas corajosas e posicionar-se perante a sociedade. É exercer a força do jornalismo de excelência em defesa do desenvolvimento e da qualidade de vida. É ter coragem para inovar e buscar soluções atraentes de conteúdo diante da revolução digital. Um roteiro que vem sendo escrito com excelência e comprometimento. Correio Popular. Há 90 anos escrevendo a história.